Nutrição e Metabolismo, Metabolismo de Lipídio, a aula do professor Renato Nunes, Nutrição, Ciência e Equilíbrio. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre nutrição e metabolismo. Meu nome é Renato. Hoje nós vamos falar sobre lipídios. E se você quiser saber sobre outros assuntos de nutrição e metabolismo, basta me seguir nas redes sociais. Nosso canal do YouTube é Professor Renato N. Nunes. E você me encontra também no Instagram, no Facebook, no Clubhouse e no Twitter. Renato N. Nunes, JF. Vamos começar? Pois então, hoje nós precisamos falar do objetivo da aula. Nosso objetivo é entender a classificação e as funções dos lipídios. Contextualizando a digestão e aplicando as propriedades dos lipídios na nutrição, bem como revisando as atualizações e as diretrizes sobre o tema. Para começar, vamos falar a partir do nosso esquema conceitual. Na aula de hoje, você vai ter a introdução dos lipídios, as funções dos lipídios, propriedades. Vamos falar um pouquinho sobre os triglicerídeos, as questões da saturação, da fluidez de membrana. Vamos classificar os lipídios, falar da nomenclatura, da estrutura dos fosfolipídios, dos esfingolipídios, dos esteroides, do colesterol, da digestão de lipídios e dos lipídios na nutrição. As fontes alimentares, as lipoproteínas, os ômegas, como ômega 3, ômega 6 e ômega 9, óleo de crio e óleo de linhaça. Falar um pouco de inflamação, ácidos graxos, trans e claro. Vamos também falar das diretrizes sobre gorduras saturadas, além do que está das diretrizes. E vamos então fazer um fechamento da aula com o panorama sobre lipídios. Bom, esses dois caras que vocês estão vendo aí, o Hebert e o George, em 1927, eles foram os pioneiros. Eles foram os primeiros a demonstrar que a deficiência de gordura afetava tanto o crescimento quanto a reprodução de animais. Apesar desses animais terem sido adicionados, a dieta desses animais terem sido adicionadas de vitamina A, vitamina D e vitamina E. Eles perceberam que existia algum outro fator que só era presente em alimentos gordurosos. E a esse fator eles chamaram de essencial. Com isso, a gente começou a dar importância que os lipídios merecem. Antigamente a gente acreditava que os lipídios eram só para armazenar gordura, para armazenar gordura. E seria como uma fonte de reserva no nosso organismo. Hoje em dia, a gente sabe que os lipídios vão muito além disso. E nessa aula é isso que nós vamos ver. Então, os lipídios são moléculas apolares, solúveis em solventes orgânicos, como o metanol, o clorofórmio e essencialmente insolúveis em água. Eles englobam um grupo heterogêneo de componentes. E ali a gente inclui os óleos, as gorduras e as ceras. É interessante que você nunca viu ninguém comer cera. As ceras têm um ponto de fusão um pouco diferente. Então, para elas serem líquidas, ficarem liquefeitas, elas precisam de uma temperatura acima de 50 graus. O que seria inviável para o corpo humano. Uma pessoa que chegasse a 50 graus, provavelmente desnaturaria todas as outras proteínas do organismo. Por isso a gente não acaba consumindo as ceras. Ok? Mas vamos falar das funções dos lipídios? Os lipídios fornecem principalmente energia para o corpo. Ok? São componentes da membrana. Isso mesmo, aquela membrana da célula, a membrana citoplasmática, lá basicamente é lipídio. Nossas células são bolinhas de gordura. Uma camada fina de gordura sustenta todo o nosso ser, o nosso DNA, as nossas organelas. É fantástico isso, né? E o que tem ali são interações entre moléculas. Olha que loucura isso. Então, nessas membranas eu vou ter os esfingolipídios, os fosfolipídios e o colesterol. Vejam como esses nomes são diferentes, mas são importantes. E às vezes o nutricionista dá pouca importância para esses componentes da membrana e principalmente para os lipídios. Bem, os lipídios são grandes vilões, quando na verdade eles são a solução para muitos dos nossos problemas. E nessa aula você vai entender por quê. Os lipídios também são precursores de hormônios, de vitamina D, que é extremamente importante para a nossa integridade, para a nossa imunidade. Eles auxiliam no transporte de vitaminas lipossolúveis. Diminuem a secreção gástrica, o que faz com que a gente tenha uma absorção mais lenta dos nutrientes. E aumentam a saciedade, porque se você mantém o seu estômago cheio por mais tempo, você vai ter fome bem mais tarde. São relacionados à palatabilidade. Então, as comidas que são gordurosas, normalmente são mais gostosas. E esse é o grande segredo dos grandes chefes de cozinha. Eles usam muita manteiga, muito creme de leite. E por isso tudo que eles fazem fica delicioso. Não é verdade? E funcionam também como isolante térmico. Todo mundo sabe que os gordinhos sentem muito mais calor do que nós, que infelizmente somos mais magrinhos. Proteção contra lesões traumáticas, quando você cai, e contra choques. Então, para a gente entender um pouco dessas funções dos lipídios, é só a gente pensar nesses esquemas aqui. Então, ele tem a reserva energética, que é a principal função. E aí, precursores de mediadores químicos e componentes de membrana. Existem um monte de precursores à base de lipídios. E a nossa membrana, como foi falado, é basicamente lipossolúrgica. E aí, você tem lipídios, proteínas, colesterol e carboidratos montando todas as nossas células. Mas, vamos lá. Basicamente, quando a gente fala de lipídios, a gente fala de triglicerídeos. Ok? E quando você pensa em triglicerídeos, você pensa em óleos e gorduras. O estado líquido ou sólido desses componentes está relacionado ao ponto de fusão e à temperatura ambiente. Então, em temperatura ambiente, alguns triglicerídeos são mais líquidos. E em temperatura ambiente, alguns são sólidos. Ao que se deve isso? A uma coisa muito importante, chamada saturação. Olha lá. A saturação é a interação entre as moléculas de ácidos graxos saturados e entre saturados e insaturados. Ok? A presença de duplas ligações reduz o grau de interação entre as moléculas vizinhas. Então, o que acontece? Aqui, em uma membrana totalmente saturada, ela está mais interagindo, ela está mais presa, está mais firme. E, em uma poli-insaturada, eu vou ter lipídios saturados e poli-insaturados. Então, eu diminuo o grau de interação. O que significa? Que essa membrana é mais fluida. Ela se comporta de uma forma mais... O movimento das partículas é mais fácil. Então, entende por que que quando você tem uma membrana muito saturada, ela é mais densa? A gordura saturada, ela tem uma interação maior. Se ela é mais densa, ela vai ser mais sólida à temperatura ambiente. Acho que agora ficou fácil de entender, não é mesmo? Mas vamos tentar entender isso um pouco mais a fundo. Quais seriam os fatores que vão influenciar essa fluidez de membrana? Bom, aqui estão os fatores. Esses fatores se relacionam à temperatura, à composição de ácidos graxos e ao colesterol. Significa que a composição de ácidos graxos da membrana vai interferir na fluidez. Se tem mais saturados ou menos saturados. A quantidade de colesterol também interfere. Então, aqui a gente vê uma molécula de colesterol nessa membrana. E o que que acontece? Se eu tenho muito colesterol na membrana, ela fica menos fluida. Se eu tenho menos, ela fica mais fluida. Aqui eu tenho uma membrana basicamente saturada. E aí eu tenho um gel sólido. E aqui eu tenho uma membrana poliinsaturada. Eu tenho uma substância mais líquida. Então, fica mais fácil para alguns nutrientes passarem por esse tipo de membrana do que por esse. Fica a dica. Lá na frente, isso vai ser importante para você. Para entender o porquê que a gordura saturada tem um papel importante na saúde do indivíduo. Vamos visualizar isso um pouco melhor? Aqui eu tenho um esquema mostrando para vocês o que que acontece com as membranas. Então, eu tenho o transporte das moléculas. Eu vou ter uma difusão simples. Eu vou ter canais que facilitam essa difusão. Canais mediadores. E tudo isso é transporte passivo. E aqui eu tenho o transporte ativo. Onde eu vou ter um gasto de energia. Ok? Nesse caso, então, a permeabilidade da membrana, ela vai ser muito importante. Veja aqui embaixo. Alguns gases, como o CO2 e o O2, eles passam tranquilamente pela membrana. Ok? Gordura, benzeno e etanol também passam. Mas veja, a glicose e os aminoácidos, eles não passam pela membrana. Porque a membrana repele. Então, eu preciso de um carreador. Eu preciso de um transporte ativo. Quando a gente estudou glicose, a gente falou muito dos glúteis, lembra? Glúteis 3, glúteis 4, glúteis 10. Que precisavam ou não de insulina. Que a insulina fazia um acoplamento para a abertura desses canais. Então, veja. Com os aminoácidos e com a glicose, acontece da mesma forma. Com os lipídos, eles passam naturalmente. E aí, a concentração também é importante. Olha que interessante. Do lado de fora, eu tenho uma alta concentração. Do lado de dentro da célula, eu tenho uma baixa concentração. Qual vai ser a direção da passagem dessas substâncias? Do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Ok? Entendido isso, fica um pouco mais fácil da gente entender os mecanismos dos lipídos. E aí, vamos passar para as classificações dos compostos dos lipídos? Porque isso também é importante. A gente classifica os lipídos em três classes. Lipídos simples, lipídos compostos e lipídos derivados. Ok? Nos lipídos simples, eu vou ter os acilgliceróis ou glicerídeos e aceras. Nos lipídos compostos, fosfolipídos, esfingomielina, cerebrosídeos e gangliosídeos. Além de glicoesfingolipídos. Ok? E nos lipídos derivados, eu vou ter materiais insolúveis e não lipídicos. Vamos saber o que são os lipídos simples? Basicamente, eles são compostos de glicerol e ácido gráfico. As ceras são álcool de cadeia curta mais ácido gráfico de cadeia curta. Já nos lipídos compostos, eu vou ter um grupo prostético. Ou seja, um grupo que não faz parte dos ácidos gráficos. Não faz parte do glicerol e dos ácidos gráficos formando triglicerídeos. Então, por exemplo, eu vou ter glicerol mais ácido gráfico mais fosfato. Na esfingomielina, eu vou ter esfingosina mais ácido gráfico mais fosfato mais colina. Nos cerebrosídeos, esfingosina mais ácido gráfico mais um açúcar simples, que normalmente é a glicose. Gangliosídeos, esfingosina mais ácidos gráficos mais carboidratos complexos. E glicoesfingolipídos, componentes da superfície celular. Como, por exemplo, no caso do grupo sanguíneo. É, sabe o grupo A, B, O e AB? Porque aquela característica é dada exatamente por um glicoesfingolipídio. Então, o carboidrato é muito importante nessa situação. E, finalmente, nós temos os lipídios derivados. Como, por exemplo, os carotenoides, os esteroides, as vitaminas lipossolúveis e as prostraglandinas. Isso. Agora, vamos tentar entender essa classificação de uma outra forma. Aqui, eu tenho a classe dos lipídios. Então, eu tenho os ácidos graxos, os triglicerídeos, os glícerofosfolipídios, os esfingolipídios e os esteroides. Esse esquema mostra, basicamente, isso. Então, triglicerídeos, três moléculas de ácido graxo. Glícerofosfolo, eu vou ter uma molécula de fosfato. E aqui, esfingomielinas, que vai ser essa molécula aqui, que vai fazer parte dos esfingolipídios. E aqui, glicolipídios. Mais ácido graxo, mais ácido graxo, mais álcool, mais açúcar. Bom, vamos melhorar o entendimento disso? Eu criei esse esquema aqui, para você perceber como isso funciona. Eu vou mostrar para você que, nos lipídios de armazenamento, eles são apolares. Então, eu vou ter, principalmente, triglicerídeos para se armazenar. Eu tenho uma molécula de glicerol, três de ácido graxo. Mas eu tenho também os lipídios de membrana, lá da membrana da célula. Eles são divididos em fosfolipídios e glicolipídios. Nos fosfolipídios, eu vou ter os glícerofosfolipídios e os esfingolipídios. Então, nos glícerofosfolipídios, eu vou ter o fosfato em um outro grupo. Nos esfingolipídios, eu vou ter esse radical fosfato mais a corina. Ok? Além da esfingosina. E nos glicolipídios, eu vou ter os esfingolipídios com a esfingosina, ácido graxo, mais um carboidrato. É claro que isso precisa ser dado um nome. Como é que eu vou simplesmente tacando o nome nas coisas? E para isso foi feita uma nomenclatura. Na nomenclatura, a gente diz o seguinte. Tem três formas de você identificar lipídios. E aí você vai dando o nome para esses lipídios. Primeira forma é quanto ao número de átomos de carbono, que vai ser indicado por prefixos gregos. Lá da Grécia. Isso mesmo. Então, se eu tenho 12 carbonos, dodeca. De 12, dodeca. Se eu tenho 14 carbonos, tetra-deca. 16 carbonos, hexa-deca. 18 carbonos, octa-deca. 20 carbonos, eicosa. 22 carbonos, docosa. Veja que ácidos graxos normalmente se apresentam em números pares. Por isso que você não está vendo números ímpares aqui. Vamos entender, então, agora como é que eu faço a segunda nomenclatura. Bom, é quanto à presença de ligações duplas. Então, saturados, o sufixo anóico. Insaturados, o sufixo enóico. Se eu tenho duplas ligações, eu posso ter uma, duas ou várias. Se eu tiver uma dupla ligação, enóico. Renato, e se eu tiver duas? De enóico. 3, trienóico. 4, tetra-enóico. 5, penta-enóico. E 6, hexa-enóico. Aqui, a gente tem um exemplo. De uma ligação que está relacionado à posição desses aminoácidos. Que é a nossa terceira nomenclatura. Se esse ácido graxo é cis ou se ele é trans. Ok? Então, no ácido graxo cis, a gente dá a letrinha Z. E o que acontece? Se você observar, você vai perceber que esse ácido graxo aqui, ele tem uma dupla ligação. E olha o hidrogênio dele. Ele está exatamente no mesmo local. Então, o que eu digo? Ligantes iguais do mesmo lado do pano. Um exemplo disso é o ácido oleico, com 18 carbonos e uma dupla ligação. Ok? Olha lá. O fator de fusão dele, 13 graus. Ok? Agora, vamos para um outro. Ele também tem uma única dupla ligação. Só que o hidrogênio está em locais opostos. Em um oposto ao outro. A esse, a gente chama de elaico. Ele tem 18 carbonos. Ok? E olha o ponto de fusão dele. 45. Então, ligações trans são ligantes iguais de lados opostos do plano. O que significa isso? Isso é muito importante. O excesso de consumo de ácido graxo trans faz com que a fluidez das membranas diminua bastante. Você não vai chegar a 45 graus. Então, você vai ter uma membrana mais rígida. Se você lembrar, onde é que eu acho o ácido graxo trans? Na gordura trans. E aí você já começou a entender. Mudando um pouquinho, continuando o nosso assunto. Olha lá. Ácidos graxos e a nomenclatura. Eu vou ter, então, o saturado, C18, 0. O monoinsaturado, C18, 1. Significa que só tem uma duplicação. E ela está no carbono, 9. O poliinsaturado, 18, com duas dupligações. E aí eu chamo de ômega 6. E o poliinsaturado, 18, com três dupligações. Ômega 3. Por que desse 9, desse 6 e desse 3? Se eu contar aqui, deixa eu só aumentar para a gente fazer uma visualização melhor dessa molécula. Se eu aumentar essa molécula, essa é saturada. Não tem dupla ligação. Vamos contar aqui, um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A dupla ligação está no nono carbono. Se eu começar de trás para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse caso, o ômega 9, que está aqui, significa que eu tenho a ligação no carbono 9. E o teta 9, que também diz que essa ligação está no nono carbono. É coincidência. Mas se eu pegar, por exemplo, o segundo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho ômega 6. Mas aqui eu digo que tem o ano 9 e o 12. Por quê? 9, está equiparado aqui. Então, esse é o carbono 9. 10, 11, 12. Então, o teta é daqui para cá e o ômega é daqui para cá. Entendido isso, a gente já pode, então, conhecer esses ácidos graxos. Olha que fantástico. A quantidade de ácidos graxos que existem e cada um com uma função no organismo. Imagine que depois dessa aula, você pode sentar, pegar essa tabela e começar a estudar a propriedade de cada um desses ácidos graxos na sua vida, no seu corpo. Isso vai fazer com que você tenha sacadas incríveis, ok? Então, vamos lá. Ácido cáprico, ácido láurico, ácido mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, bêmico, palmitoleico, opa, já mudou. Então, esse tem uma dupla ligação. Oleico, linoleico, linolênico, alfa e gama linolênico, araquidônico, EPA e DHA. EPA? Isso. Lembra lá do ômega 3 que a gente compra a cápsula? Vem assim, ó, EPA, rico em EPA e DHA. A gente vai falar sobre isso no meio da aula. Me aguarde. Não saia daqui não, que tem bastante coisa interessante para você ver. Vamos continuar aqui? Veja que esses aqui, ó, são todos saturados. E esses aqui são insaturados. Aqui eu tenho o delta, né, e tenho o ômega de cada um, tá? Vamos ver como é que fica isso no espaço, comparando um com o outro. Se você observar a cadeira desse ácido graxo, olha só, ele é todo saturado e ele é o ácido esterárico, que é saturado. Se você observar esse aqui, é o oleico, tá bom? Esses ácidos graxos são diferentes somente pela dupla ligação. Nada mais que isso. E no resto, Renato, tem mais ácidos graxos por aí? Ixi, tem muita coisa. Essa tabelinha aqui mostra para você os ácidos graxos que existem. Então aqui eu tenho o número de carbonos, tá? O número da dupla ligação, se houver, e a posição dessa dupla ligação. Então eu tenho fórmico, acético, propiônico, mutírico. Só para te esclarecer, o ácido fórmico é o da formiga, tá? Olha lá, ele tem um carbonozinho só, ok? Ácido acético, propiônico, butírico, valérico, capróico, caprílico, ácido caprílico, com 8 e com 10, o láurico, o mirístico, o palmitato, o esterato, o oleico, o linoleico, o linoleico, o linoleico, tem umas estrelinhas. Por que disso? Tá aqui. Eles são essenciais na nutrição humana. Então, tanto o ácido oleico, quanto o linoleico e o aracidônico, são muito importantes para a integridade do nosso organismo. E a gente não consegue produzir eles em quantidade suficiente. Renato, é muita coisa para guardar. Como é que eu vou fazer com tudo isso? Na prática, você vai se acostumando com esses nomes. Mas tem três que você precisa guardar. Que são os três que a gente mais usa na dietética, na utilização da prescrição do nutricionista. Eles, tem um macete para você guardar eles, que eu vou te ensinar agora. Presta atenção, hein? Olha só. Ômega 3, linoleico, linoleico, desculpa. Ômega 6, linoleico. E ômega 9, oleico. Linolênico, linoleico, oleico. Ômega 3, ômega 6 e ômega 9. O que você percebe aqui? Quanto menor o número, maior o nome. Quanto menor o número, maior o nome. Quanto maior o número, menor o nome. Olha que legal. Para a gente guardar isso, é fácil. Se você pegar o ômegazinho e colocar um 3, você vai ver que ele parece um peixinho. Então, o ômega 3, ele está presente principalmente aonde? Nos peixes. Ok? Já o ômega 6, ele vai estar presente no milho, nos óleos vegetais, de uma forma geral. E o oleico na azeitona, ok? Então, veja bem. Oleico vem de oliva, de óleo de oliva. E aí, você tem aqui várias azeitonas. Se você guardar que o oleico vem de oliva e que linoleico parece um peixe e é muito grande, então, os peixes dão em cardumes, em grande quantidade, ok? Você vai perceber que o nome linoleico é grande, você vai encontrar, então, o ômega 3. Se você souber o ômega 3 e souber o ômega 9, o ômega 6 fica fácil de saber. Gostou da dica? Escreve aqui embaixo se você gostou, ok? Vamos então continuar. Agora a gente vai falar um pouco como é que eu junto esses aços graxos para ele virar em gordura. A formação dos triglicerídeos. Então, a gente tem os triglicerídeos, os fosfolipídios, e a gente vai começar a falar deles agora. Os triglicerídeos são formados por uma molécula de glicerol, que está aqui, e eles podem ser monoglicerol, diglicerol ou triglicerídeo. Monoglicerídeo, diglicerídeo ou triglicerídeo. Aqui eu tenho apenas uma molécula de ácido graxo. Aqui eu tenho duas e aqui eu tenho três. Veja que eu tenho a conformação espacial dessa molécula, e é assim que ela se apresenta na nossa membrana, tá bom? Vamos falar agora, então, dos fosfolipídios, ok? Falamos dos triglicerídeos, vamos falar dos fosfolipídios. Aqui, qual é a diferença básica dos fosfolipídios e dos triglicerídeos? Eles têm apenas duas cadeias de ácido graxo, e tem essa cadeia X aqui. Nessa cadeia X, eu tenho, então, outros elementos. Então, eu vou ter um fosfato ligado ao glicerol e uma cadeia X. Bom, se eu tenho os outros elementos, eu preciso entender o que cada elemento desse significa. Se eu tiver água, o que vai acontecer? Eu vou ter um fosfatidato. Se eu tiver uma etalonamina, eu vou ter um fosfotidioetalonamina. Se eu tiver uma colina, um fosfatidiocolina. Se eu tiver uma serina, fosfatidiocerina. Se eu tiver um glicerol, um fosfatidioglicerol. Se eu tiver um inositol, um fosfatidioinositol. E se eu tiver uma fosfatidioglicerol, eu vou ter, então, uma cardiolipina. Pelo nome, cardiolipina, você já sabe onde ela vai ser importante. Concordam? Bom, essa, basicamente, é a estrutura de um fosfolipídio. Então, aqui, eu vou ter o glicerol, duas moléculas de ácido graxo, o fosfato e um álcool. Mas, aí, eu tenho, também, os esfingolipídios. Lembra? Eles se dividem em duas classificações. E, aí, nos esfingolipídios, eu vou ter a esfingosina, que é essa molécula aqui, em azul. Eu tenho uma esfingosina, um ácido graxo. E, de novo, eu vou ter uma ligação aqui com o composto X. Neste caso, se eu tiver a água, eu vou ter uma ceramida. Se eu tiver uma fosforilcolina, eu vou ter uma esfingomielina. Se eu tiver uma glicose, um cerebrosídio. E, se eu tiver um oligosacarídeo, a glicose e galactose, eu vou ter um gangliosídio. Cerebrosídio, gangliosídio, esfingomielina, ceramida. Isso está batendo na minha cabeça. Ceramida não é aquele shampoo? Pois é. Não tinha um shampoo à base de ceramida? Ok. Para você lembrar, todos esses componentes estão relacionados ao nosso cérebro. Ok? E a importância dos líquidos. Painha de milina. Toda a porção de formação do impulso nervoso. Bom, falamos, então, dos fosforilipídeos. Dos esfingolipídeos que têm a esfingosina. Faltou uma coisa para a gente falar. Os esteroides. Essa é a parte que todo mundo gosta. Entender um pouco disso. Nessa aula, a gente só vai explicar a classificação. Ok? Não vem querendo que eu te explique sobre o anabolizante nessa aula. Deixa para uma próxima. Então, vamos falar sobre eles. Os esteroides são lipídios que apresentam núcleos tetracíclicos característicos em sua estrutura. Composto-chave desse grupo é o colesterol. Olha a importância do colesterol na vida da gente. O grupo hidroxila é a parte polar da molécula e pode ligar-se a um ácido gráfico formando um éster de colesterol, uma molécula mais apolar que o colesterol. Então, aqui eu vou ter o colesterol, nesse formatinho aqui dele. E se você observar aqui embaixo, essa hidroxila está aqui em DML. E aqui, toda a conformação química do colesterol. Ok. E como é que eu vou, então, transformar o colesterol em esteroides? Bom, olha a importância. Por ser precursor à síntese de todos os outros esteroides, que incluem hormônios esteroides, como hormônios sexuais, da cortes das glândulas supra-renais, vão ser precursores também de sais biliares da vitamina D, o colesterol tem ainda uma função estrutural importante, que é lá na membrana. Então, se a gente analisar essas figuras, a gente vai pegar aqui o colesterol no rato. Então, ele está aqui representado o colesterol no rato. Mas as plantas têm um tipo também de colesterol, que é o citosterol e o ergosterol, que muitas vezes é usado como fitosteróides. E no nosso organismo, nós temos o cortisol, que é o hormônio da inflamação. A gente tem a progesterona, temos o calcitriol, a ednisona, o estradiol, a testosterona e a aldosterona. São todos os hormônios derivados do colesterol. O colesterol é tão importante que eu resolvi passar um vídeo explicando melhor as fontes de colesterol e entender como que a gente produz esse colesterol no nosso organismo, ok? Então, eu vou mostrar para vocês através de um vídeo, para a gente entender melhor essa estrutura de formação do colesterol, tá bom? Fontes de colesterol no nosso organismo. O colesterol, ele entra no organismo por duas fontes. A fonte endógena, que é responsável por 75% da produção de colesterol no nosso organismo, ok? E a fonte exógena, que é em torno de 25% de todo o colesterol no nosso organismo. Dessa fonte exógena, a principal é a fonte dietética, vem da alimentação, tá? Então, depois que você faz o processo de digestão, esse colesterol no intestino, ele se transforma, né? Ele vai ser absorvido no colesterol e vai vir junto com a gordura. Então, eu vou ter os triglicérides e o colesterol. A célula, então, vai absorver, vai passar pela membrana da célula, só que ele é insolúvel e dentro da célula tem asa. Então, eu preciso empacotar esse colesterol. Ele vai, então, covetir com endoplasmático e vai para o complexo de Gold, onde ele vai ser empacotado e vai ser distribuído pelo organismo. A fonte endógena, a que eu produzo, também é originária da célula. Como é que a célula produz esse colesterol? Como é que ela produz 75% do nosso colesterol? Da mesma forma. Então, lá no retículo endoplasmático, eu pego um DNA, mando produzir acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, ela se transforma por muitas reações em 3-Hidrox-3-Metilglutariolcoenzima A. Essa substância, então, recebe uma proteína, que é a 3-Hidrox-3-Metilglutariolcoenzima A-Redutase, que transforma essa substância em mevalonato. Depois de uma série de reações, esse mevalonato se transforma em colesterol. A partir dessa transformação, ele vai se direcionar novamente para onde? Para o complexo de Gold, onde ele vai, então, se transformar nas lipoproteínas VLDL, tá? E a partir do VLDL, ele vai se transformar em IDL, em LDL e em HDL. E assim ele vai circular pelo organismo, tá? Através da corrente linfática e do sangue. A célula vai reconhecer essa estrutura e, novamente, vai colocar o colesterol para dentro da célula para poder ser utilizado nas diversas funções do nosso organismo, tá? Então, a partir daqui, a gente tem isso. Nos Estados Unidos, a gente tem um consumo muito grande de colesterol, tá? Então, a gente tem em torno ali de 1,5 gramas de colesterol que são absorvidos da dieta. Lá, 50% do colesterol vem da dieta, diferente do nosso caso aqui, tá? Então, toda a nossa dieta agrega colesterol, mas se eu não consumir nada de colesterol, o próprio organismo vai produzir o colesterol. Daí, cai um pouco por terra essa relação de gordura saturada com doenças cardiovasculares que a gente vai estudar no final da aula. Bom, e o que acontece quando você está com colesterol alto? Você precisa retirar esse colesterol. E aí, vem uma questão muito interessante, que é o efeito da fibra na dieta. Como vocês viram, o colesterol é produzido pelo organismo. E aí, ele também é responsável pela produção da milha. Então, na milha tem colesterol. Essa milha vai para o processo digestivo. E lá no intestino, o que acontece? A fibra se gruda a esse colesterol e arrasta para as fezes, ok? Então, nesse sentido, quando eu faço isso, eu tenho uma diminuição do LDL. O quê? Eu não vou ter uma reabsorção do colesterol pelo intestino. Então, eu vou ter um aumento do colesterol 7-alfa-hidroxilase e a conversão do colesterol no organismo. E aí, sim, ele vai para o fígado e do fígado ele acaba fazendo mais bígado. E aí, ele acaba tirando o colesterol do organismo. Então, esse ciclo de consumir fibra e eliminar colesterol, abaixa o colesterol na corrente sanguínea, ok? Bom, a gente chegou até aqui de uma forma interessante. A gente primeiro falou disso e agora a gente vai falar sobre a digestão de lipídios. Por quê? É importante entender esse processo para entender a digestão, da importância do colesterol no nosso organismo. E digestão, vocês já viram lá atrás, então é só uma recordação disso. Então, a digestão dos lipídios vai começar no estômago pela ação da lipase gástrica. Mas a maior parte da digestão ocorre no intestino delgado, tá? Pela ação da lipase pancreática e da vida. Só que antes disso, antes dessa grande digestão do intestino e do estômago, eu tenho a digestão salivar, que é muito importante em bebês. Ela é secretada, então, a lipase salivar pelas grândulas serosas de Ebner, tá? Que são no dorso da língua, ou seja, na parte de baixo da língua. E não é de grande importância, exceto para as crianças, tá? Ela é estabilizada pelo pH ácido do estômago e pode agir também na orofaringe, no estômago e no duoderno. Depois disso, eu vou para o estômago, onde eu vou ter, muito importante, o calor do estômago, para fazer com que esses lipídios saturados fiquem líquidos. E aí eu vou ter a fase inicial de hidrólise, que é lenta, devido à falta de emulsificação. Eu fiz emulsão ainda dessas gorduras. Então, nessa fase aquosa e lipídicas são separadas. Vai ter uma mistura do estômago, de todo esse bolo alimentar, e as lipases do estômago vão separar os ácidos graxos do glicerol. Então, ela consegue quebrar e separar glicerol e ácidos graxos. Eles irão atuar como detergente, utilizando na emulsificação lipídica, aumentando a superfície de contato e facilitando a interação. Então, aí eu começo a fazer a emulsão das gorduras. E o que significa isso? Aqui eu tenho uma gordura emulsionada. Significa que eu tenho lipídio, tá? Eu tenho o detergente, que é acrescentado, e a água que se liga a esse detergente. Então, eu vou ter aqui uma emulsão, água nas pontas, detergente, lipídio no seno. Então, qual seria o papel dessa lipase gástrica? Secretada no estômago, no suco gástrico. Principal local de ação é na região fúndica. TH ótimo entre 3 e 6 é a principal lipase pré-guodenal. Hidrolisa triacilgliceróis com ácidos graxos de cadeia média, ácidos graxos de cadeia curta e ácidos graxos insaturados de cadeia longa. Em especial, ácidos graxos de cadeia média também nas posições 1 e 3. Possui papel fundamental nos lactantes, porque a gordura do leite é digerida de forma diferente. E lá no intestino? Como é que vai acontecer essa digestão? Aí, eu vou ter a emulsificação dos lipídios da dieta, que é o papel dos sais biliares, da bilha. E a vesícula biliar que armazena a bilha. Então, lembrando que aqui eu tenho colesterol no formato de sais biliares. Composição da bilha, ácidos biliares, ácidos glicólicos e talbocólicos, pigmento bilirrubina, ácidos graxos, proteínas, sais minerais, colesterol e pH entre 7 e 7,7. Bom, conhecendo a composição da bilha, eu vou entender, então, a emulsificação dos lipídios da dieta. O papel dos sais biliares, a bilha secretada no duodeno, através do ducto biliar comum. Então, aqui eu tenho a bilha, aqui, então, eu tenho o ducto e aí eu secreto aqui. Nesse processo, então, eu começo a fazer a emulsão dos lipídios. Olha que interessante esse processo. A degradação dos triglicerídeos. A ação da lipase pancreática. A lipase pancreática, ela tem dificuldade em hidrolisar a ligação éster secundária do triacilglicerol. Por isso, o 2-monoacilglicerol é o principal produto. Então, veja que eu tenho o triglicerídeo aqui, eu tenho o diacilglicerol e o 2-monoacilglicerol. Esse 2-monoacilglicerol e o glicerol, ele acaba entrando na célula. E é dessa forma que ele entra, tá? Então, eu tenho aqui, ó, triglicerol e o 2-monoacilglicerol. Ele entra na célula. Daqui, ele, então, esse ácido gráfico e esse glicerol, monoacilglicerol, é mudado para triglicerídeo. E os ácidos gráficos vão para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, a gente vai, então, ter a formação dos clomicrons. E no fígado, a gente vai ter, então, as lipotroteínas, tá bom? Então, como é que a gente vê isso, né? Como é que a gente entende a ação dessa lipase? Aqui, eu tenho a estrutura da lipase, tá? E na ausência da micela lipídica, o sítio ativo está coberto por uma tampa helicolidal, que é essa tampinha aqui. Então, se eu não tenho a formação da micela, esse sítio fica coberto. Quando eu tenho a presença da micela, dos lipídios, o que acontece? Eu vou ter uma ativação. E aí, essa lipase vai promover a quebra. Tá vendo? Eu tenho aqui um triglicerídeo. Ele encosta aqui, promove a quebra. E aí, ele solta um monoglicerídeo. E aqui, com dois. E assim, você vai fazendo o processo de início da digestão. Bom, e aí, vocês já devem ter ouvido falar, no moderador de apetite, que era muito comum, né? Que era o oristate. O que esse oristate, na verdade, faz? Ele impede exatamente a ação dessa tampa. Então, quando você toma o oristate, que é um inibidor reversível das lipases gástricas e pancreáticas, você impede que esse triglicerídeo se quebre. Então, ele se liga e impede. Ele se liga à lipase. Então, ela não consegue quebrar o triglicerídeo. O que acontece? Se eu tenho triglicerídeo, eu não vou absorver. E aí, esse triglicerídeo sai nas férias. Só que essa quantidade de gordura nas fezes causa um desconforto muito grande. E as pessoas costumam ter uma estetorreia. E é importante lembrar que a lipase, ela se relaciona a todos os lipídeos. Então, você também vai ter dificuldade de absorção de vitaminas aditossolúveis e de outros compostos lipídeos, inclusive gordura essencial. Então, os aços graxos essenciais, você vai acabar tendo deficiência. Além disso, a estetorreia, que é essa diarreia gordurosa, que esse medicamento causa, ela acaba por depletar o organismo em vários nutrientes. Então, não é uma coisa que as pessoas devam usar como prática ou como conduta todos os dias. Só deve ser receitado por médicos e não deve ser feita a autoingestão desse medicamento sem a autorização do médico e sem uma avaliação nutricional desse indivíduo. Muitas vezes o médico prescreve, mas esse indivíduo já está espoliado em nutrientes, já está inflamado, ele já está com o colo irritado. E aí, o uso desses medicamentos pode agravar em muitos sintomas e algumas doenças. Então, ficar atento a isso. Continuando, então, a digestão dos lipídeos. A gente tem, então, a digestão dos triglicerídeos e o papel da colipase. Então, eu tenho as lipases e tenho a colipase. Ela é secretada pelo pâncreas e não mais pela bíblia, ok? Então, lá no pâncreas, ela é secretada com o pro-colipase. No intestino delgado, ela é ativada pela clivagem de um pentapeptídeo terminal, ao ser hidrolisada pela tripsina, que forma um pentapeptídeo denominado enterostastina. A pró-colipase gástrica é ativada pela pepsina e pelo ácido clorido, formando a colipase gástrica. Isso é efetivo de enterostastina e imunoreacta, são imunos reativos. E o que a gente quer dizer sobre isso? Que aqui, eu tenho, então, o ácido piliar, e aí eu tenho a colipase, que vai atuar no processo de digestão. Então, a primeira coisa é que, lá no pâncreas, eu produzo a pró-colipase. Essa pró-colipase, então, através da tripicina, vai formar a enterostatina. A pró-colipase gástrica é ativada pela pepsina e pelo ácido clorido, formando colipase gástrica e peptídeos de enterostatina e imunoreativos. Então, aqui, elas vão promover também a emulsificação. Como é que isso é feito? Vamos tentar entendê-los. A lipase, ela age em conjunto com proteínas colipase, formando o complexo proteico lipase-colipase, chamado lipase pancreática. Então, aqui, eu tenho a colipase e tenho o domínio terminal. Então, eu tenho a colipase e o complexo lipase-colipase, que é esse complexo aqui, proteína e lipase. Então, eles agem em conjunto. O que elas fazem? Elas atuam aqui nessa molécula de gordura, onde eu vou ter triglicerídeos, e aí eu vou retirar esses triglicerídeos da micela. Retirando da micela, eu vou, então, fazer todo o processo de degradação, e aí eu consigo entrar na célula, ok? Bom, e aí, o que acontece com a colipase? A colipase fixa a lipase na gotícula de gordura, fazendo com que essa gordura seja digerida aos poucos. Afastando, então, os sais biliares, estabiliza a tampa helipoidal na sua conformação deslocada, expondo o sítio ativo da lipase. E aí, essa lipase, então, vai quebrando os triglicerídeos. Então, dessa forma. Por que isso é importante? Para que o processo de digestão de lipídios seja constante. Para que essa proteína que está ali fazendo a digestão, ela consiga permanecer ligada a essa micela de gordura. Para entender, então, resumindo isso, o que a gente tem? Triglicerídeos, lipase pancreática, ácido gráfico, liberando ácido gráfico, mais dois monoglicerídeos. Sais biliares, formação das micelas. Formei as micelas, transporte até a borda em escova, entrada do enterócito. E aí, eu vou ter a resterificação. Vou fazer o retículo do plasmático riso e formação de quimômetros do complexo de Gold, igual a gente viu no vídeo. E aí, eu vou ter a exocitose para os vasos químicos da limpa. E aí, eu vou ter essa formação aqui. Tá bom? Bom, e com relação à colesteril esterase, que é a digestão do colesterol. Eu vou ter o éster de colesteril, e aí eu vou ter a ação da colesteril esterase, e vou transformar isso em colesterol. E aí, o colesterol, da mesma forma, vai entrar na célula. Então, veja aqui. Colesterol esterificado. Eu vou, então, liberar ácido gráfico, mais colesterol livre, sais biliares, formação de micelas, transporte até a borda em escova, entrada do enterócito, formação de quimômetros no complexo de Gold e exocitose para os vasos, através da limpa. Então, aqui é que são formados os quimômetros. Se você tiver muito colesterol na dieta, você vai absorver muito, vai fazer muitos quimômetros. Continuando, a gente tem a digestão dos fósforos lipídios. No suco intestinal secretado pelas glândulas de Brânia e Lieberkraut, possui uma fósforo lipase que degrada os fósforos lipídios, produzindo glicerol mais ácidos gráficos, fósforos lipídios, colina, finalizando, assim, a digestão dos fósforos lipídios. Então, sempre a mesma reação. Você vai ter o glicerol, você vai ter os ácidos gráficos, os outros grupos, e aí você vai ter uma enzima específica para quebrar cada um dos grupos de classificação de lipídios. Tá bom? Com relação aos fósforos lipídios, então, basicamente, a gente vai ter formação de micelas, transporte da borda em escova, entrada do enterócito, formação dos quilomicros, exocitose para os ácidos quilíferos e até a veia cópia. Tá bom? Bom, e aí, controle hormonal. Lipídio é uma coisa bastante interessante. Ele está relacionado a várias enzimas, a vários hormônios, e a gente precisa controlar, de certa forma, o metabolismo de lipídios. O controle hormonal dos lipídios, a colisistocinina, inibe a motilidade gástrica, reduzindo a passagem do conteúdo estomacal para o intestino, aumentando o tempo de digestão dos lipídios da dieta. Então, lá no intestino, eu vou ter a colisistocinina, que vai dar um sinal, dizendo o seguinte, estômago, para um pouquinho, não libera mais nenhum alimento para cá para o intestino, porque eu estou digerindo o lipídio, e isso demora, então eu preciso fazer isso com calma. E aí você tem, então, uma diminuição da motilidade gástrica. A colisistocinina faz com que haja, nesse sentido, uma diminuição dessa motilidade. Então, ela ajuda nesse controle. Aqui a gente tem um resumo de todo esse processo, desde a digestão, até a vesícula biliar, a absorção e liberação de toda a gordura na corrente sanguínea. Tá bom? O que mais que a gente pode falar dos lipídios? Vamos lá? Bom, lipídios na nutrição, ácidos graxos de cadeia curta, oito carbonos, vão estar presentes, principalmente, no leite, originado da fermentação de fibras no intestino grosso. Então, quando eu fermento as fibras, eu produzo também ácidos graxos. Ácido acético, 60%, reduz os níveis de ácidos graxos livres do soro do leite. O ácido propiônico, 20%, gliconeogênico no fígado, então, promove a formação de glicose e diminui os níveis de colesterol no sangue. O ácido butílico, propriedades antineoplásicas contra as células cancerosas do colo, lá no intestino. Bom, além disso, o que a gente pode falar? Nós falamos aqui de oito carbonos, vamos falar de oito a quatorze? Vamos encurtar? O famoso óleo de coco. Então, o número de carbono, óleo de coco, ou TCM, que é triglicerídeo de cadeia média, vai estar presente também no leite. Vai ter relação ao fornecimento de energia, e o óleo de coco é sabidamente antifúngico e antiinflamatório. Alguns ginecologistas hoje prescrevem óvulos de óleo de coco para mulheres que têm candidíase, de repetição. Só para vocês entenderem a importância da composição dos ácidos grátis. O óleo de coco é rico em TCM, em triglicerídeo de cadeia média, de 8 a 14 carbonos. Esses triglicerídeos, eles conseguem entrar no nosso organismo sem a necessidade de processo de digestão. E aí, o que acontece? Eles são muito importantes para pacientes que sofreram queimaduras. A uso tópico. A enfermagem aplica TCM, e com isso você tem a formação de grãos de tecido. Eles também têm um efeito tampão, e têm um efeito também antibactericida, por impedir a entrada de bactérias. Tem um capítulo de um livro, que é um tratado de feridas, da professora Thelma Giovannini, que tem um capítulo só sobre a nutrição. Esse capítulo foi escrito por mim, pela professora Aline, e pela professora Sheila. Depois, você dá uma procurada nisso, e existem essas bibliotecas virtuais que a universidade fornece. Então, é tratado de feridas. Você consegue ler esse capítulo. Ele fala só sobre essa questão de feridas, e a nutrição, e a importância do uso de TCM. Além disso, nós vamos falar, então, dos ácidos graxos maiores, com 14 carbonos, você vai ter mais do que 14 carbonos, eles podem ser saturados, e aí, entre eles, eu tenho o ácido palmítico e o ácido esteárico, com 16 e 18 carbonos. Podem ser sintetizados no organismo, o organismo produz. Gordura de origem animal também é rico, óbvio, né? Se a gente produz, todo animal produz. Então, carnes, leites, queijos e manteiga vão ser ricos nesses ácidos graxos. Constituintes da membrana. Eles dão rigidez à membrana. E também são fontes de energia. O consumo excessivo leva a uma elevação do colesterol, e o maior risco de diabetes e doenças do coração. Por isso que a recomendação atual é que a gente consuma, no máximo, duas vezes carne vermelha por semana. Exatamente por esse efeito. Vamos pensar em doenças cardiovasculares. E, para isso, a gente tem que entender um pouquinho sobre as lipoproteínas. Então, eu vou passar para você um vídeo bem legal para você começar a entender essas lipoproteínas. Então, olha lá. Eu tenho uma corrente sanguínea. Nessa corrente sanguínea, eu tenho um colesterol. Ele vai ser essencial para o funcionamento das células, como a gente já viu, porque também está relacionado ao hormônio, à vesícula biliar, à vitamina D e a outras substâncias. Só que o colesterol, ele, junto com os triglicerídeos, as proteínas fazem partículas, que são as lipoproteínas. Essas lipoproteínas são transportadas no nosso organismo até a corrente sanguínea. E aí, oclusionalmente, você acaba produzindo muito dessas lipoproteínas, os famosos LDL. Quando você tem uma dieta desregulada, ou você tem uma inflamação grande, você tem muita produção de LDL. Esse LDL acaba se depositando. E, com isso, faz com que os macrófagos, que são essas células azuis, comecem a tentar digerir essas lipoproteínas. O que acontece é que, depois desse processo, esses macrófagos, como eles estão muito lotados de lipoproteínas, eles começam a inchar. E aí, eles morrem e se transformam como um chiclete. Se transformam em uma célula que a gente chama de célula espumosa. Essa célula espumosa começa, então, a se agregar na parede dos vasos sanguíneos. Essa parede, então, começa a calcificar e você tem um aumento dessa calcificação e dessa formação. Com o aumento dessa formação, você diminui o volume, que é a capacidade circular desse vaso sanguíneo. E, com isso, você forma as placas de ateroma. Essas placas de ateroma podem, inclusive, obstruir ou se soltar. Quando elas obstruem, elas podem causar, por exemplo, um infarto. E, quando elas se soltam, elas podem causar uma trombose. Ok? Então, a importância de entender o consumo de alguns ácidos graves. Vamos continuar, então? Já que a gente falou de uma coisa não tão boa, vamos falar de uma coisa um pouquinho melhor. E aí, a gente tem os ácidos graxos insaturados, os monoinsaturados, os mufas. Então, mufa vem de monoinsaturado. Por exemplo, o ômega 9, que é o ácido oleico, tá? Fonte, azeite, óleo de canola, castanhas, amêndoas e nozes. Os benefícios, prevenção de doenças cardiovasculares, aumento de HDL, que seria o colesterol, que, desculpa, que seria a lipoproteína boa, que retira o colesterol da corrente sanguínea, e diminuição de LDL, que seria a lipoproteína que coloca o colesterol, que faz a placa de ateroma. Antitrombótico e inibição da agregação plaquetária. Então, ele impede que se tenha a agregação das plaquetas. Ele é bastante importante na culinária, tá? E ele precisa ser usado. Então, ômega 9. Com relação aos ufas, são os poliinsaturados. Então, eu tenho o ômega 6, que é o ácido linoleico, que é essencial. Óleo de girassol, de açafrão, de milho, de soja. Ele tem alguns benefícios. Ele diminui o colesterol total, diminui doenças arteriais coronarianas. Mas, cuidado com o excesso. O ômega 6, ele é inflamatório, em alguns casos. Se consumido em excesso, ele faz o efeito rebote, que acaba aumentando a inflamação do organismo. Ok? Podemos continuar, então, do famoso ômega 3, o queridinho dos nutricionistas. Ácido linolênico, 18 carbonos, três duplas ligações. Fonte. Óleo de linhaça, como precursor, de canola, de soja, de nozes. É necessário ao desenvolvimento de benefícios e proteção de doenças cardiovasculares. É óbvio que o ômega 3 é encontrado também nos peixes. No formato de EPA e DHA. Lembra do EPA? Lá de trás da aula? Tá aqui, ó. EPA. Ácido eicosapentanoico. E ácido docosaexanoico. O EPA e o DHA. Por que a gente fala EPA e DHA? Imagina você repetindo esses nomes, né? Eicosapentaenoico, decosaexanoico. EPA e DHA. Muito mais fácil. Fonte. Peixe de água fria, salmão, sardinha, cavala e arengue. Óleo de peixe, linhaça. Benefício de inuição de triglicérides, de colesterol, de LDL, de VLDL e aumento de HDL. Ok? Só pra gente entender um pouquinho a ação anti-inflamatória desses ácidos graxos. Aqui, ó, a gente tem, no caso do óleo de linhaça, que é o ácido alfa-linolênico, o DHA e o EPA. Então, eles têm relação anti-inflamatória no organismo e você dosa, em contrapartida, o ácido araquidônico. Então, a relação entre ácido araquidônico e EPA é uma reação importante, tá? Ela tem que estar em torno de 5 ou abaixo de 5. De 5 a 10 já indica um nível de inflamação, ou seja, esse indivíduo está inflamado. Acima de 10, né, maior que 20, você está muito inflamado. E aí, você já está no nível de desenvolver doenças autoimunas. Então, é muito importante que a gente, tendo condições, faça essa dosagem na presença de sintomas de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, artrite, artrose, depressão. É muito importante você fazer essa dosagem para que você entenda o que está acontecendo. Pode ser que o seu consumo de ácidos graxos poliossaturados, ômega 9, ômega 6, desculpa, esteja muito grande e aí você esteja fazendo um processo inflamatório. Então, você precisa contrabalancear isso, colocando mais azeite e mais óleo de peixe na sua alimentação ou consumindo linhaça, consumindo peixe e outros produtos de carne vermelha e leite, ok? Então, qual é a importância disso? Eu tenho lá, ó, linoleico, ômega 6, ele vai produzir o aracidônico, que é aquele que eu falei, tá? E o decosapentaenoico, já o linolênico, que é o ômega 3, ele produz o eicosapentaenoico nas reações do nosso organismo, que é o EPA, e aí depois o docosapentaenoico, que é o DHA. Então, por isso que consumir ômega 3 é melhor do que consumir ômega 6, tá bom? Nessa situação, tanto o ácido aracidônico quanto o EPA e o DHA têm funções, consequências no organismo, ação da lipooxigenase e cicrooxigenase, tá? Vão ter competição ali, vai ter produção de eicosanoides, leucotrieno, próstata grandina, tá? Próstata ciclina e agregação plaquetária, vasoconstrução e inflamação. Importante, o tipo e a quantidade de eicosanoides produzidos dependem do tipo de lipídio ingerido na dieta. Então, se eu tenho uma dieta muito rica em óleo de soja, muito rica em gordura saturada, eu vou produzir substâncias inflamatórias no meu organismo, tá bom? Aqui é mais ou menos isso, mostrando de novo a gordura animal, o ácido aracidônico, vai produzir próstata grandinas, leucotrienos e tromboxanos, que são pró-inflamatórios. Enquanto que o ômega 3 vai produzir próstata grandinas, leucotrienos e tromboxanos, que são anti-inflamatórios. Então, os dois produzem substâncias da mesma classe. A diferença é que um produz substâncias de classe inflamatória e o outro produz substâncias de classe anti-inflamatória, ok? E você também já deve ter ouvido falar num outro óleo, tá? O óleo de crio. Isso. O óleo de crio, ele tem o menor conteúdo de EPA e DHA, mas ele também é um óleo bom para o nosso organismo. Ele tem uma maior biodisponibilidade desses homens, tá? E aí, eles estão esterificados com fósforipídios. Ele tem uma proporção de 2 de EPA para 1 de DHA e presença da astaxantina. A astaxantina é um poderoso antioxidante, cerca de 10 vezes mais eficaz que outros carotenoides, tá? E ele é muito importante porque ele tem um efeito mais fraco sobre o gene P-par, alfa, tá? Ele é mais efetivo na diminuição da gordura do fígado. Então, para indivíduos que têm estertose hepática, a gente acaba prescrevendo o óleo de crio. Age na redução dos genes envolvidos na síntese de colesterol, então ele também abaixa o colesterol e ácidos graxos e estimula os genes envolvidos na oxidação de lipídios, promovendo, então, o gasto da gordura corporal. Então, o óleo de crio, ele tanto atua diminuindo a inflamação, quanto modulando os genes, melhorando a performance do fígado, que vai promover uma destoxicação do seu organismo e vai também aumentar a oxidação de lipídios, fazendo com que você perca gordura, tá bom? Então, ele é bastante interessante. E a linhaça? O perfil lipídico da linhaça, ele é um precursor dos ômega 3 que a gente está falando, 57% da composição dele, ele tem ômega 6, 16%, e monoinsaturado, 18%, 8%, 9% de ácido graxo saturado. Ele, além disso, forma gomas e mucilagens, é fonte de lignanas e de vitamina E. Então, a linhaça, para quem é vegetariano, que não pode consumir óleos de fontes animais, é um excelente recurso. A diferença, tanto faz, está a dourada, a preta, tanto faz, qualquer uma, as duas tem. A diferença é que você precisa bater uma menor quantidade e armazenar na geladeira. E aí você vai usar esse pó dessa linhaça todos os dias, tá? De duas a três vezes por dia, mais ou menos uma colher de chá, que é diferente da colher de café e da colher de sopa. A de chá é o que o brasileiro usa para misturar o café. E a de café é aquela bem pequenininha, tá? Que a gente chama do cafezinho, que tem aquela colherzinha pequenininha, aquela é a colher de café. A de chá é intermediária, tem a de sobremesa e tem a de sopa, tá bom? Bom, a gente viu tudo que é bom dos óleos, mas falta uma coisa que eu fiquei de falar para vocês. A gordura trans, esse é o grande vilão. Ela tem a origem da hidrogenação parcial durante o processamento de óleos vegetais, diminui a rancidez e aumenta a vida de prateleira, e por isso que ela é tão usada pela indústria, tá? A biohidrogenação resulta de fermentação bacteriana em animais luminantes, ok? Então, vacas, por exemplo, que tem rumen, pança, barrete, foliose, coagulador, elas fazem essa biohidrogenação, tá? E fazem gordura trans também. O aquecimento de óleos vegetais a mais de 180 graus também faz formação de isombros de ácido gráxido trans. E a irradiação de alimentos. Recentemente, não sei se vocês viram, alguns supermercados colocaram um irradiador para poder passar as contras e aí diminuir a contaminação por coronavírus. Aquela irradiação de ultravioleta produz gordura trans, então ela não é aconselhada. Efeitos dos ácidos gráxidos simples, que são os trans, né? O ácido eláidico, ele é isômero trans do ácido oleico trans. Então, um estudo de uma revista importante, a quantidade de trans acima de 7% de energia, de calorias da dieta, aumenta LDL e diminui HDL. Alguns outros estudos são mais criteriosos com relação a esses valores. Eles afirmam que 5% já é o suficiente para você alterar todo o seu contexto de lipoproteína e causar danos cardiovasculares, tá? Todos os danos que a gente comentou lá atrás. E qual seria o mecanismo, então, desses ácidos erásticos trans? Competição com os ácidos gráficos cadeia longa. Ele vai pegar os ácidos gráficos cadeia longa, os ômegas que a gente usa, e vai ficar no lugar deles, tá? E aí eles vão afetar as propriedades físicas da membrana da célula. A célula que era fluida vai passar a ser mais rígida, tá? Eles vão também alterar toda a agregação plaquetária. Eles vão aumentar essa agregação plaquetária e vão diminuir a capacidade do sangue passar. Com isso, eles vão alterar a função vascular. O coração vai ter que bombear mais forte. E aí você vai ter um coração que vai envelhecer mais cedo. Ele piora a resposta à insulina. Então, para diabetes, isso é péssimo consumidor de hidrogenada. É um fator de risco para câncer, ok? Aumenta o estresse oxidativo. Então, você fica cada vez mais oxidado. Você envelhece mais rápido e, com isso, você aumenta o cortisol, que é inflamatório. Afeta o sistema cardiovascular, como eu falei, aumenta a LDL e abaixa a HDL. E aumenta as manifestações alérgicas, principalmente em crianças. Então, hoje, nós temos um surto de alérgicos. E esse surto está muito relacionado ao consumo de produtos industrializados, ok? Ela aumenta... Iniba, desculpa, a desaturazes, desviando a síntese de ecozanoide para derivados de ácido ararquidônico. Então, ao invés de você... Quando você consome, por exemplo, o ômega 3, que você vai produzir um EPA e um DHA, ela desvia isso e, ao invés de você produzir EPA e DHA, você produz ácido ararquidônico. Você já está cada vez mais inflamado. Já viu que não dá para consumir gordura trans. Sabe aquele seu biscoito recheado favorito? Aquela torta de padaria que é feita com gordura hidrogenada? Então, você olhar para isso, pensa em tudo isso que eu listei agora. E pensa se vale a pena. Vale a pena você adoecer comendo comida, comendo produto de baixa qualidade? Porque essa gordura já não é mais comida, ela é um produto. Vale a pena? Fica aí a dica. O que mais que a gente pode falar? Então, essas duplas ligações com configuração trans, ao contrário das duplas ligações cis, não produzem dobras na molécula, que se associam de modo tão compacto quanto os ácidos graxos saturados. Então, o que acontece? A gordura trans é semelhante à gordura saturada. Ela tem uma dupla ligação, mas ela não dobra a molécula. A molécula fica reta. Então, as interações são maiores. A maior fonte de ácido graxos trans é a da gordura hidrogenada, mas também chamada de gordura vegetal. 90% a 95% das trans da dieta são dessas gorduras. E o percentagem de ácido graxos trans em manteiga, margarina de consistência cremosa e de consistência dura é de 3% na manteiga, 15% na margarina mole e 25% na margarina dura. Bom, e por último a gente tem o clá, ácido linoleico conjugado. Isso, ácido linoleico. Insaturação conjugada. Duas duplas ligações são separadas por uma ligação simples. Então, eu tenho duas, uma simples e uma dupla. O isômero 9 cis, 11 trans, é o predominante. Eu vou encontrar em produtos lácteos, tá? De 8,9 miligramas de gordura, mais ou menos, em carne de boi, em torno de 8,5. O que esse clá faz? Bom, os ácidos linoleicos conjugados, claro, eles têm efeitos positivos. Efeito anticarcinogênico, redução da aterosclerose, redução da gordura corporal em indivíduos magros. Em indivíduos obesos, ele não tem essa função, ok? Então, fica atento a esse detalhe. Melhora da intolerância à glicose. Efeitos negativos. Resistência à insulina. Então, ao mesmo tempo que ele coloca mais glicose pra dentro, ele dificulta o acoplamento da insulina. E deslipidemia. Então, ele provoca a deslipidemia. A gente viu que o clá não deve ser usado sem nenhuma orientação específica, tá? E o que as diretrizes, então, falam sobre gordura, né? É tanta coisa que a gente tá vendo. Será que tem alguma diretriz sobre isso? Tem sim, tem algumas, tá? Eu escolhi uma pra colocar aqui, ó. De maneira geral, a gordura saturada eleva a concentração plasmática de colesterol. Especialmente o C14, tá? Enquanto o C18 é neutro. Os ácidos graxos saturados também aumentam o HDL e não alteram a relação colesterol total a HDL, desde que você não consuma excesso de poli insaturado, de ômega 6. Isso é importante. A concentração de LDL, basal, no indivíduo, em condições pré-existentes de obesidade, diabetes, resistência à insulina, hipertrigliceridemia e outras, além de fatores genéticos, podem influenciar a resposta dos ácidos graxos saturados. Além disso, a composição de outros nutrientes do alimento também podem alterar a intensidade da resposta, como, por exemplo, excesso de gordura trans, excesso de triglicerídeos saturados tipo ômega 6. Em meta-análise, observou-se a evidência insuficiente que a ingestão de ácido graxo saturado aumente o risco de doenças cardiovascular e de acidente vascular cerebral em indivíduos que não têm essas doenças prévias e que têm alimentação saudável, ok? As evidências parecem ser limitadas no que concerne os efeitos pró-inflamatórios de ácidos graxos. Os ácidos graxos saturados não tendem a fazer inflamação, mas se você já está inflamado, eles pioram a condição cardiovascular, ok? E além dessas diretrizes, o que mais que a gente pode dizer? Existem evidências científicas que suportam ligações diretas entre ácidos graxos saturados e doenças cardiovasculares? Sim, existem. Em condições onde o indivíduo não é saudável. Mais de 30 estudos de corte mostram que pacientes com doenças cardiovasculares não ingerem mais ácidos graxos saturados do que com os bons da saúde, tá? Então, o que acontece? A questão da saturação é um ponto da doença cardiovascular. Para ela ocorrer, você precisa dos outros fatores inconcomitantes, ou seja, excesso de ômega 3, consumo de gordura saturada, uma doença pré-existente, tudo isso vai acabar levando, tá? Ácidos graxos saturados aumentam o LDL, mas também o HDL. Logo, não altera a razão LDL e HDL em indivíduos saudáveis. Alguns estudos associam o excesso de pulfa, em especial ômega 6, né? N6, com efeitos adversos à saúde, como alergias, câncer, redução de fertilidade, imunossupressão e pré-câncer. Então, para você que cozinha com óleo de soja e que consome pão com óleo de soja e que tem consumo muito grande de produtos industrializados, que são feitos com óleo de soja e com gordura trans, gordura hidrogenada, fica aqui o recado. Então, essa gordura, quando consumida dessa forma, ela vai ser prejudicial, podendo inclusive causar processos alérgicos, tá? A gente segue, então, para o final da nossa aula, com o famoso panorama do Renato. Nesse panorama, nós falamos sobre gorduras, a importância de conhecer as gorduras. Fala para mim. Você sempre teve dificuldade de assistir a uma aula de gorduras. Depois dessa aula, não ficou bem mais interessante? Entender gordura é muito importante para você dar saúde aos seus pacientes e para você dar saúde para você e para a sua família. Você entendeu a importância dos monossaturados, dos polissaturados, a importância dos saturados. Viu que uma alimentação adequada vai ter os três na sua dieta, mas principalmente que o excesso de ômega 6 pode ser perificial por causa da inflamação. Viu também todo o processo de roubar que a gordura trans faz, mesmo você consumindo o ômega 3. Então, não adianta consumir o ômega 3 e ir para a rua comer coxinha, pastel, torta, doces com massas, bolo industrializado. Você vai desviar todo o processo de ômega 3, de EPA e DHA para produzir ácido aracidômico. Que é inflamatório. Então, isso é importante. A gente aprendeu também a digestão dos lipídios. Como é importante a ação da fibra sobre o colesterol, diminuindo o colesterol. Essa aula é para você começar a se apaixonar por lipídios. Porque, veja bem, nós falamos um pouquinho só dos hormônios, mas ainda tem toda a regulação hormonal lipídica. Você tem que estudar leptina, grelina, resistina. A gente viu também que as gorduras, elas mudam a velocidade de absorção do estômago. E, além disso, estudos recentes mostram que bactérias podem produzir proteínas que são reconhecidas como não nossas. E a gente produz um anticorpo. Esse anticorpo, ele acaba impedindo a leptina de atuar. Você passa a ter uma resistência à leptina. A diminuição dessa leptina no organismo altera todo o processo de fome e saciedade do indivíduo, levando o indivíduo a ter uma compulsão alimentar. Isso mesmo. Algumas bactérias podem alterar a ação da leptina, levando indivíduos a se tornarem compulsivos. Significa que, muitas vezes, os episódios de fome que você tem estão muito relacionados com a sua desbiose intestinal. Então, se você tem distensão gástrica, episódios de diarreia e constipação, se você tem fungos de repetição ou candidias de repetição, se você tem descamação da pele, são sintomas de desbiose. O abdômen bem inchado, azia, má digestão, são sintomas característicos. Se você tem desbiose e você vem enfrentando compulsões alimentares, com vontades incontroladas de consumir determinados alimentos, você pode estar tendo uma associação entre bactéria, intestino e leptina. Em tempos onde o físico é muito importante e onde o valor sobre isso é importante, fica um recado muito, muito importante. A gente não pode ter preconceito. A gente tem que cuidar do paciente e entender as dores do paciente. O paciente nem sempre é o mais responsável por aquilo que ele faz. Existe em toda uma gama fisiológica, de comportamento, psicológica, de memória afetiva e de bactérias que podem estar provocando a não adesão à dieta. Então, com relação a isso, eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Existe uma linguagem que está além das palavras, que está além da ciência. Se eu aprender a decifrar essa linguagem sem palavras, que é o que a gente fez aqui hoje, eu vou conseguir decifrar o mundo. Tudo é uma coisa só. Quem falou isso foi Paulo Coelho. E ao lado tem a imagem de uma atriz. Ela se chamava Rita Hayward. Rita Hayward foi considerada a mulher mais bonita do século passado. Ela era de uma beleza estonteante. E todos os papéis que ela tinha levavam em consideração o físico. Rita Hayward morreu sozinha e esquizofrante. Ela teve uma demência. Fumava demais, bebia demais. E apesar de ser lindíssima, ela foi perdendo a memória aos poucos. A gente estudou sobre infílios. Estudou também sobre esfingosina, cerebrosídeos, gangliosídeos. A importância dos ônibus e da inflamação. Essas doenças de cunipsicólogo fundamental, elas estão em um fundo muito grande com inflamação. Então, a mulher mais bonita do século morreu sem ter conhecimento da própria beleza e da própria família. Ela não reconhecia mais as pessoas. Ela morreu demente. Mais importante do que você cuidar da sua aparência externa, é você cuidar do seu interior. Estou emocionalmente, lipídicamente falando. Use lipídios de boa qualidade e seja mais saudável. Essa foi a aula de lipídios e metabolismo. Meu nome é Renato. Aqui está a minha formação. Você me encontra no YouTube, onde você está me assistindo, provavelmente. Professor Renato M. Nunes. E nas outras redes sociais. Renato M. Nunes, JF. Muito obrigado por você assistir. Curte o nosso canal. Ativa o selinho para você receber uma nova aula que eu postar. E é isso aí. Comente. Partilhe. O importante é que a gente divulgue nutrição de qualidade. Divulgue a nutrição. A saúde do mundo só te agradeço. Um abraço. E até a próxima. Nutrição e metabolismo. Metabolismo de lipídio. A aula do professor Renato Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio.